Temos, o que que nós temos agora? Agora é coluna social. Ah, é verdade! Tá aqui Leandro Elias aqui, já todo pimpão, pronto para falar para a gente sobre o que aconteceu aí, sobre a nossa coluna social do JP, né? A coluna, aquele caprichou, como sempre. Bom dia, amigo, tudo jóia? Bom dia, Tati, bom dia, Totó. É um prazer estar falando com vocês de novo. E como a Tati disse, a coluna está caprichada, está recheada de bastante gente bacana, gente legal. E a gente vai falar aí um pouquinho desse social, deste sábado. Beleza então, Leandro. Então vamos lá, vamos para começando aqui. Vamos começar. Vamos lá, começando. Começando do começo. Começando do início, fica mais bonito. Tá bom. Partindo do princípio, olha que fotona. Ó, a gente começa com a Bela Nayara Alves, que completa no próximo dia 9, mais uma idade. Esse clique aí, ó, lindão. A gente deseja felicidades para a Nayara. Ela que é super alto astral, sempre com sorriso no rosto. A gente deseja só coisas boas para ela, nessa nova passagem, nessa nova troca de idade aí para a Nayara. Quem é brilhante também, a nossa coluna é a Bela, da Flávia Guirri, com esse clique lindo, com esse filhotinho, gente. Olha que coisa maravilhosa. Quem gosta de pet aí vai se apaixonar por esse clique maravilhoso. Outro clique lindo aqui da nossa coluna é o casal, a Bárbara Spagna e o Francisco Leal de Queiroz, com a pequena Giovana, a caçula do casal. Ele já tem o pequeno Henrique, Henrico, e agora a Giovana, que acabou de chegar para completar a família. E olha que clique lindo, gente. Ela sorrindo, coisa mais linda. Quem completa aniversário também no dia 7 é o nosso querido amigo Estevão Congro, diretor executivo do Grupo de Comunicação. Ele completa mais um aniversário no próximo dia 7. Já ontem foi um dia muito especial para o maquiador e cabeleireiro Tiger Pereira. Ele que é o queridinho aí das loiras, das iluminadas aqui da cidade. Completou ontem mais um aniversário, repleto de alegria, muita gratidão. Um super beijo, Tiger. Ele, além de um excelente profissional, é um grande amigo. E a gente só deseja coisas boas aí para ele. Olha, uma novidade super legal. A dentista Maria Fernanda, ela foi convidada. Ela é uma das mulheres que está participando do livro Ortodontistas. Elas têm muito a contar, que é um livro que reúne ortodontistas do Brasil inteiro para relatar sobre carreira, superação. E ela é uma das convidadas dessa edição. A edição é um e-book online. E ela está aí super feliz com essa realização. Saiu essa semana no mercado o livro. É uma grande conquista para uma profissional aqui da nossa cidade. E a gente deseja ainda mais sucesso para a Maria Fernanda, que é uma pessoa incrível. Quem festeja também aniversário é a Tamara Zambuja. Nesse clique aí, ela posta ao lado de toda a família. Um super beijo, um feliz aniversário, que seja um ano assim repleto de realizações e conquistas. Quem também completa aniversário no próximo dia 6 é o empresário Fernando Varone. Nesse clique lindo, ele posta aí ao lado da esposa, dos filhos. A gente deseja tudo de melhor também para ele e para toda a família. Quem completou também ontem, no dia 4, foi a esteticista Silvia Maia, que também completou mais um aniversário. Rodeada de amor, carinho, ao lado das pessoas especiais. E que essa data se repita por muitos e muitos anos. Olha, ainda em tempo, a gente quer parabenizar a Maria Alice, filha do nosso amigo Clodaldo, da Clodaldo Veículos. Essa criança linda, sorridente, que no último final de semana completou mais uma idade nova aí. E também para o Caio Chiari, filho do dentista Arthur Chiari, lá da Implante, que também no final de semana completou a idade nova. E está esbanjando saúde, alegria. E a gente deseja aí muitas felicidades para essa criança linda. Legal, muitos pequerruchos aí, né, de aniversário nessa semana. Muitos pequerruchos. Seja até momento fofuroso. Deixa eu mandar um beijo. Pode. Falar em pequerruchos, deixa eu mandar um beijo para os meus pequenininhos, a Luísa e o Gui. A Luísa é minha sobrinha e o Gui é o meu afilhado, que estão me assistindo. Eu queria mandar um super beijo para essas crianças lindas. Maravilha. Beijo dado. Inclusive o Gui já até foi personagem de reportagem minha aqui no grupo. Verdade, verdade. Já fiz matéria sobre tecnologia e criança e ele foi meu personagem. Muito esperto. Bom, isso dois anos atrás, né, já cresceu muito, já deve estar muito mais esperto. Então, beijo pro Gui. Exato.